Olá, gente boa! 2 de dezembro de 2020, noitinha, começando Júnior Ximenez e você. Vamos à notícia! Um dia após o ataque de bandidos armados à cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina, moradores de Cametá, no Pará, relatam que assaltantes atacaram agências bancárias na madrugada desta quarta-feira, na cidade que fica localizada a 235 quilômetros de Belém, do Pará. Vários vídeos e informações foram postados aí nas redes sociais durante o assalto e os caras colocaram terror mesmo. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente, do PSC. A coisa está assustadora. Final de ano, eles botam para morrer. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, Cegup, informou que desde o momento que foi confirmado sobre o assalto, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, das Ondas Ostensivas Táticas Metropolitanas Rotam, do Batalhão de Ações de Cães BAC, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, CORI e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Graesp, se deslocaram para dar apoio no município. Assim como ocorreu em Criciúma, a quadrilha que atacou o Cametá também fez reféns e os usou como escudo para se locomover pelas ruas da cidade. As pessoas foram capturadas em bares. Um tiroteio com armas e explosivos foi ouvido por mais de uma hora na pequena cidade. O quartel da Polícia Militar foi atacado impedindo a saída dos policiais. Esse método também foi utilizado pelos homens que levaram terror a Criciúma. Olha, no momento, o clima é de tranquilidade e a polícia investiga o assalto. Ainda não se tem informações sobre os valores roubados. Internautas lá da cidade postaram vários vídeos de como ficou o Banco do Brasil após o assalto. A pessoa que morreu, a informação que obtivemos é que se trata de um dos bandidos que atacaram lá a agência bancária de Cametá. É preocupante, né? E aí a gente começa a tirar algum tipo de proveito dessa tragédia, porque isso é uma verdadeira tragédia social que está acontecendo no Brasil. A gente fica preocupado e, ao mesmo tempo, a gente tem que tirar um proveito que sirva para que nos previnamos, evitemos que sejamos vítimas desse descaso que está, infelizmente, dominando o nosso país há muito tempo e ninguém vê o que deveria ser feito, de fato, como deveria, sendo para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. É lamentável. E daqui para o final do ano, muitos ainda vão acontecer, porque todo ano é assim. Final de ano, os caras engrossam o caldo e fazem a festa, a bandidagem, a rocha. O que a gente pode fazer? Eu hoje estava falando na rádio, na Ibiapab FM, onde eu trabalho, em São Benedito, que o que a gente pode aprender é evitar bares, evitar restaurantes, evitar sair de casa, mesmo porque nós estamos no período da pandemia, né? Ainda está aí essa outra miséria, essa outra tragédia social, lascando o nosso povo, ferrando o nosso povo. Aí o que você vai ganhar? Compra sua bebidinha, sua comidinha, come em casa, faz teu churrasquinho em casa com os amigos, com os familiares, fica lá mesmo, porque você está num restaurante desse aí, está num barzinho desse aí, nem imagina que vão chegar bandidos e fazer você de reféns, porque isso aí eles já viram que dá certo, viram que dá certo. Então, o que a gente sabe também é que no Ceará, por exemplo, são chacinas que estão acontecendo. Agora, no final do ano, tivemos duas chacinas, as pessoas estavam lá, num bar, bebendo, e você tem que ficar pensando, o que eu vou fazer num bar tal, num restaurante tal? De repente tem um desafeto de algum grupo criminoso, de alguma facção criminosa, e eu estou lá no meio, os caras quando vêm matam todo mundo, estão nem aí. Eles matam gente como quem mata um pinto, como quem mata um bicho. São frios, né? E aí, em Cametá, a cidade ficou abalada. A informação que a gente tem, conforme já falamos aqui, é de que teria sido um bandido a pessoa que morreu, né? Um dos integrantes da quadrilha. A gente continua com o programa, no oferecimento da água mineral, Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil. Beba Brisa da Serra, beba saúde do grupo do empresário Marcos Gomes, no comércio mais próximo de sua casa, tem água mineral Brisa da Serra. E você aí, já compartilhou? Bom, olha, se você compartilhou, ou vai compartilhar nessa primeira parte do programa, fica ligado. Tem um recadinho de Deus pra você, que nós vamos aqui sortear, especialmente pra você, vai lhe ajudar e ajudar todas as pessoas do seu Facebook. Compartilhe e ajude o nosso programa, porque é muito bom. No oferecimento também de Sextão do Lar, o melhor mercantil pra você comprar. Sextão do Lar é o mercantil da dona Francineide, do meu amigo Leopoldo, na nossa querida cidade de Heriutaba, 1 na 25 de setembro, rua 25 de setembro no centro, que é a Rua do Trilho e outro na Praça da Igreja Matriz. Eu disse mercantil, Sextão do Lar. Sorveteria Tony Mel no Ipú, no centro da cidade a sorveteria Tony Mel é completa. Pra quem quer sorvetes, distribuidora de sorvetes pra toda a região, sorveteria Tony Mel. Grande abraço pro meu amigo Tony Mel, pra toda a equipe, e o pessoal do Ipú, da cidade do Ipú e região aí, tome sorvete do Tony Mel, porque é uma delícia, é bom demais. Na rua José Armando Rodrigues, na cidade de São Benedito, nós temos a farmácia São Francisco. A farmácia São Francisco, há mais de 30 anos, tem um atendimento especializado, vem salvando vidas com medicamentos sempre de novos, atendimento de primeira. Uma equipe de profissionais da mais alta qualidade, é do meu querido amigo Alisson. Eu disse farmácia São Francisco, portanto, procure a farmácia São Francisco, o número da farmácia, eu tava até aqui com o número, daqui a pouco eu vou divulgar pra vocês, porque nós divulgamos todas as noites aqui, o número da farmácia São Francisco, pra vocês ligarem e pedirem medicamentos, vocês aí da cidade de São Benedito, tá ok? Vamos que vamos que vamos que vamos, o Alto Posto Aguiar de São Benedito está com uma grande promoção. Quem abastece lá, vai concorrer a uma moto, zero quilômetro, uma motopompa e vários prêmios. O sorteio vai ser agora, provavelmente no final do ano, é o Alto Posto Aguiar, que fica ali no bairro do Cruzeiro, bem na entrada, que dá acesso ao Santuário de Fátima, tá ok? E vamos agora, claro, no nosso programa, sempre, sempre, o recadinho de Deus, aquele recado pra você, que compartilhou, nessa primeira parte do programa, quem compartilha, ganha, e é claro que o recado de Deus, vem trazer uma força pra viver, uma motivação, algo que é preciso, pra que a gente se sinta, com ânimo, com força, com motivação, pra continuar vivendo, e buscando uma vida melhor pra nós, para os nossos semelhantes, para os nossos amigos, e aprendendo também, como sermos úteis aqui na terra, né? Recadinho de Deus pra você, olha, o céu está dentro de você, aprenda a viver no paraíso, não é preciso morrer, para ir para o céu, não, nós criamos em nós, os infernos de tristeza, e angústia, então, aprenda, a criar o paraíso da alegria, perdoe sempre, e siga adiante, evitando aborrecer-se, não dê importância, ao que dizem de você, deixe que sua alegria, brote do íntimo, de seu coração, bom e generoso, o nosso recadinho de Deus, pra você que compartilhou, é muito, muito, é muito importante, que entendamos, o conteúdo desse recado, né? A gente fica colocando a culpa, dos problemas, das dificuldades, daquilo que acontece de ruim em nós, nas outras pessoas, e criando infernos, dentro de nós mesmos, cada vez mais poderosos, e mais fortes, nós temos que reconhecer, que a maioria dos casos, dos problemas, que acontecem em nossas vidas, são oriundos, são resultados, são consequências, ou consequências, são resultados e consequências, das nossas ações, dos nossos pensamentos, portanto, nós temos que ter cuidado, para nos vigiar, para não cometermos erros, com a fala, com o pensar, com o agir, com o falar, e consequentemente, nos arrependermos, e temos que transferir a culpa, não, minha vida é um inferno, minha vida não presta, não, vamos fazer da nossa vida, um céu, criando um céu, dentro de nós, sendo justos, sendo decentes, sendo bons, dentro daquilo que for possível, e vamos fazer, e é possível sim, todo dia, vamos mudar a nós mesmos, para que a gente possa ter, o mundo que a gente sonha, o mundo que nós sonhamos, o mundo bom, bacana, bonito, atraente, simpático, próspero, tranquilo, ele só vai acontecer, quando nós, mudarmos a nós mesmos, e temos que pedir a força, do grande mestre, do grande criador, do universo, pedir de todo o coração, para que nós criemos, esse céu, dentro de nós, faça dentro de você, existir um céu, seja aquela pessoa educada, que você gostaria de encontrar, seja aquela pessoa gentil, que você gostaria de encontrar, seja aquela pessoa bondosa, bacana, que você gostaria de encontrar, e, claro, mantenha controle, sobre as suas emoções, mantenha controle, sobre você, que eu tenho certeza, que aí você já vai estar, sendo um grande, um grande ser humano, grande ser humano, quando nós conseguimos, dominar, as nossas ansiedades, as nossas vontades, principalmente, aqueles que são maléficos, a nós, e aos nossos semelhantes, tá, então, pense nisso, pense nessa verdade, assim, sendo assim, você vai controlar, você, e vai poder criar um céu, dentro de você, e um verdadeiro paraíso, pense nessa verdade, encontrando problemas, e dificuldades, mas sabendo, quais os caminhos, pegar, com relação a solução, de cada uma, das suas dificuldades, dos seus problemas, pense nessa grande verdade, tá, aí o recadinho, de Deus, saiu para você, que compartilhou, e para você, que tem a casa, que o número da sua casa, termina com o número 1, tá, se a sua casa, termina com o número 1, foi para você também, e para você, que tem o nome, com a letra, que tem a lei, que começa com a letra B, tá ok, veio na cabeça, e vai de cheio, mas serve para todos nós, esse sorteio, que eu faço assim, é brincadeira, mas de uma certa forma, coincide com muita gente, e vai servir, para mostrar muita gente, uma verdade, que todos nós precisamos ver, precisamos pedir discernimento, ao grande mestre, para que tenhamos, mas olha, deixa eu falar aqui, beba água mineral, Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil, é do grupo do empresário, Marcos Gomes, no comércio mais próximo, de sua casa, tem água mineral, Brisa da Serra, beba Brisa da Serra, beba saúde, abraço para todos vocês, que estão aí, vão compartilhando, porque daqui a pouquinho, tem mais um recadinho, de Deus, dentro desse mesmo modelo, desse que eu acabei, de passar aí, tá ok? O programa, Júnior Chimenez e você, é assim, uma informação, uma atrás da outra, sempre, sempre trazendo aquilo, que você precisa saber, uma informação, uma mensagem, uma opinião, com relação, aos temas mais relevantes, mais importantes do Brasil, gente, olha, é uma coisa que tem me chamado a atenção, nós tivemos aqui no Estado do Ceará, bem recentemente, a eleição para a escolha de prefeitos, claro, foi em todo o Brasil, mas em Fortaleza, por exemplo, o Ibope, Instituto de Pesquisa, errou feio, viu, a diferença que o Ibope previa, do Sarto Nogueira, do José Sarto, que é o presidente da Assembleia Legislativa, para o Capitão Wagner, seria uma diferença absurda, absurda, e divulgaram essa pesquisa, em jornais importantes, do Estado do Ceará, e há quem diga, que essa pesquisa, influenciou, na decisão das pessoas, na hora de votar, você acha, que influencia, ou não, você acha, o que você acha disso aí, bota a tua opinião, aí embaixo, você acha que as pesquisas, devem continuar, e permitindo assim, a divulgação das mesmas, se influenciam as pessoas, a votarem, você acha que ela é positiva, ou negativa, e nesse caso, a pesquisa, não bateu com a realidade, você acha, que elas devem, continuar, sendo permitidas, a divulgação, antes das eleições, ou não, né, outra coisa interessante, é que no Estado do Ceará, se eu não me engano, pelo menos, cinco, cinco, deputados estaduais, vão deixar a Assembleia Legislativa, e vão assumir prefeituras, os caras, prometem, fazem um compromisso, com a população, e o compromisso, que eles fazem, é de que vão ser deputados, por quatro anos, ou deputado estadual, ou deputado federal, aí depois, abandonam o barco, e às vezes, em alguns casos, assumem lá, porque fica como suplente deles, pessoas que o povo já não estava mais querendo, que ninguém estava mais querendo, e vão assumir, e vão continuar na vida boa, de deputado estadual, com todo, com tudo, com tudo aquilo, que todo mundo sabe, que os nossos políticos têm, todas as regalias, todas as vantagens, com a vida mansa, né, a vida mansa, que eles vão ter lá, então, quer dizer, a gente pagando esses salários caríssimos, aí, para esses caras, aí, eles rasgando o compromisso, nós vamos mais uma vez, passou a eleição para prefeito, mais uma vez, para a eleição, para a escolha de deputados, tenha cuidado, para saber, se o seu deputado, não vai descumprir esse compromisso, rasgar esse compromisso, ele está sendo eleito, você está votando nele, porque ele está dizendo para você, quer ser ser deputado, vou lhe representar, buscando melhores dias na segurança, na saúde, na educação, naquilo que for possível, que a gente não tem, né, o que nós estamos tendo muito hoje no Brasil, é caristia, a vida do povo não está nada boa, o gás está com preço lá em cima, enfim, os produtos, a moeda brasileira está perdendo o poder de compra, e quem está pagando o pato, são as pessoas mais pobres, enfim, todos de um modo em geral, o gás de cozinha, o combustível, a energia elétrica, tudo mais caro, a carne mais cara, e o povo sofrendo todas as consequências, de um voto mal dado, aí os caras, vão agora para a eleição, para deputado estadual e deputado federal, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado, vamos analisar, vamos observar bem, e aqueles que assumiram, que eram deputados estaduais, e que vão assumir agora dia 1º de janeiro, que tenham muito cuidado, que tenham muito cuidado, que respeitem a população, que façam valer esse voto, né, aqueles que ganharam, sem precisar comprar voto, porque infelizmente no Brasil, nós temos essa mania, principalmente no Nordeste, só ganha quem compra mais, não é, porque se for dizer, nenhum compra, tem que ter, já tentaram controlar, mas não dá de jeito nenhum, é um vício maldito, de uma parcela grande da população, que faz com que, realmente, para entrar na política, você tenha que ter dinheiro, muito dinheiro, e coragem de gastar, e não caráter e vergonha na cara, lógico que a gente também, não está generalizando, mas infelizmente, essa tradição, essa cultura demoníaca, tem contribuído somente, para que nós tenhamos resultados, catastróficos, né, nas decisões políticas, que são tomadas, e que afetam de cheio, a nossa população, e quem sofre, é o povão, falta de emprego, falta de segurança, falta de saúde, falta de tudo, que deveria, para termos uma vida digna, uma vida decente, infelizmente, o resultado, é catastrófico, em muitos momentos, e que os que foram, que perderam as eleições, que façam pelo menos, o papel de opositores, fiscalizando, denunciando ao Ministério Público, para atrapalhar a caminhada, desses que foram eleitos, se não, fizerem o dever de casa, como de fato deveriam, fiquem atentos, fiquem de olhos, pelo menos, né, de olhos abertos, e a própria, população também, a gente continua, com o nosso bate-papo, Júnior Chimenez e você, eu e você, compartilha, porque é muito importante, se inscreva no meu canal, do YouTube, que é o canal, Júnior Chimenez Notícias, nós criamos esse canal, com o objetivo, de fazermos campanhas, para ajudarmos as pessoas carentes, campanhas semelhantes, iguais, aquelas que nós já fizemos na rádio, por onde eu já passei, nós já fizemos várias campanhas, campanhas de arrecadação de alimento, campanhas de arrecadação, enfim, de donativos, que servem para amenizar o sofrimento, de pessoas que são carentes, que nos procuram, chorando e saem sorrindo, do estúdio da rádio, não são poucas, mas muitas pessoas, que nos procuraram, e eu quero essa colaboração sua também, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, é Júnior Chimenez Notícias, você nos alegra e nos motiva, tem muitos irmãozinhos nossos, conterrâneos nordestinos, que estão no sudeste do país, por falta de emprego, por falta de opção, de oportunidade, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, o êxodo rural, está mais presente do que nunca, agora nós temos, é o êxodo urbano, porque, realmente, a coisa está feia, nós não vemos nenhuma motivação, nenhum incentivo, sendo dado, aos nossos agricultores, aos homens do campo, para que eles se firmem no campo, isso é dramático, isso é grave, nós não vemos uma ideia, nem da parte de prefeituras, nem de governo de estado, a gente vê muita propaganda, muita propaganda bonita, secretaria, servindo de cabine de emprego, de cabide de emprego, para parentes, de outros políticos, para que eles tomem decisões favoráveis, a prefeitos, e o povo na chibata, sofrendo as consequências, de um voto mal dado, de um voto vendido, infelizmente, em muitas cidades do Brasil, não são todos, a gente tem que dizer, tem que ser justo, que não são todos, portanto, eu chamo a sua atenção, para ter mais cuidado, na hora de escolher o seu deputado, o seu prefeito, e fazer essa observação, quando eu falo sobre o êxodo rural, é porque nós não vemos, o que a gente observa, é que daqui a algum tempo, minha preocupação, e é visível, é visível, é notório isso, é previsível, você não tem mais agricultores, como já tivemos um dia, não tem a motivação, não tem o incentivo, sua juventude de hoje, não quer entrar no mundo da agricultura, da produção de alimentos, e nós já estamos comprando alimentos, que são, na verdade, importados, ou seja, que estão vindo de outros países, para o nosso país, para o nosso país, o maior exportador de alimentos, de arroz, de feijão, desses alimentos, que são produzidos na roça, são os Estados Unidos, minha gente, eles exportam alimentos, tá, o segundo maior, me parece, depois dos Estados Unidos, o segundo maior do mundo, é a Holanda, que é um país pequeno, e aí a gente vê, uma informação dessa, a gente fica, toma conhecimento, de uma informação dessa, e a gente tem, um terreno grande, um espaço, dez vezes maior, do que a Holanda, um potencial maior, do que os Estados Unidos, estamos comendo, o alimento, que é importado, vindo de outros países, o arroz, o feijão, o açúcar, isso é preocupante, na Holanda, eles formam agricultores, eles preparam agricultores, eles motivam agricultores, eles incentivam a juventude, a entrarem na agricultura, no Brasil, está todo mundo abrindo, querendo cair fora, e é preocupante, porque nós vamos ficar dependentes, de outros países, quando temos uma terra fértil, temos um espaço, realmente, muito bacana, muito grande, temos grande possibilidade, de podermos fazer, mas não temos motivação, não temos incentivo, não temos custos de formação, para a área da agricultura, que de fato, mexam com essa área, para que daqui a um tempo, a gente possa ter, um resultado diferente, desse que nós estamos tendo, tendo, portanto, reflitam, com relação, a isso que eu estou falando aqui, é grave, é grave, 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 nós temos que ver, motivações e incentivos, à nossa agricultura, eu falo aqui, talvez daqui a 20, 30 anos, a gente ainda esteja ouvindo, esse tipo de discurso, e talvez daqui a 20, 30 anos, a população já não vai ter mais arroz, já não vai ter mais feijão, e talvez nem a mandioca, nem a mandioca, produzida no Nordeste, nós teremos, sendo produzida, porque não vai ter ninguém, interessado em produzir, porque não teve motivação, não teve incentivo, não teve condição, de produzir o produto, talvez nem a farinha, da mandioca, talvez nem a cana de açúcar, os derivados, da cana de açúcar, é brincadeira, não, é sério, é sério, preocupante, e é interessante, que nós nos preocupemos com isso, agora vou falar de uma coisa boa, eu quero falar da Fama e Colchões, Fama e Colchões, é uma loja maravilhosa, em São Benedito, a Fama e Colchões, é espetacular, do meu querido amigo Jussier, Fama e Colchões, localizada na rua Paulo Marques, na mesma rua do Banco do Brasil, lá você tem só tudo em colchões, e todas as marcas, por preço, que ninguém tem, tá, ali perto, antes de chegar na Fama e Colchões, ali você chega na frente, do Banco do Brasil, aí desce na rua direto, rua Paulo Marques, em São Benedito, você vai nas Casas São Francisco, que fica do lado esquerdo, de quem vai descendo, na rua Paulo Marques, Casas São Francisco, espetacular, móveis, e aí, eletrodomésticos, fez 16 anos, agora completou 16 anos, é uma loja que está abafando, fazendo tudo muito bonito, Casa São Francisco, e Fama e Colchões, do meu querido amigo, Jussier, vem comigo, que eu vou contigo, programa, Júnior Chimenez, e você no Facebook, nós juntinhos, no oferecimento, mandando um abraço, todo especial, para o doutor Marcos Ego, advogado que ganha todas as causas, da nossa querida cidade, de Guaraciaba do Norte, abraço para o doutor Marcos Ego, que eu quero muito bem, tá, e claro, abraçar e mandar um abraço, todo especial, de todo o coração, para todos os amigos, da sorveteria, Tony Mel, da cidade do Ipú, você já compartilhou, quem compartilhou, nesse período, da primeira mensagem, do recado de Deus, até agora, dessa parte do programa, vai receber, mais um recadinho de Deus, daqueles que, tocam o nosso coração, roda, 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 mais um recado de Deus, e esse recado de Deus, que nós vamos sortear, vai para você, que compartilhou, e para aquelas pessoas, que tem o nome, começado com a letra A, letra A, e que tem a casa, com o número terminado, em quatro, preste atenção, ao recado de Deus, que nós vamos sortear, agora, roda aí, não fique triste, procure o conforto, que o céu dá a todos, a todos aqueles, que se conformam, e aceitam as dores, com a resignação, se aquela criatura, que você ama, acima de tudo, mais do que você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste, peça que o pai, a ajude, e que ela, se torne, cada vez mais feliz, entregue ao pai, todo compreensivo, àqueles, a quem você ama, e ame-os, você também. Interessante, é que a gente tem que entregar a Deus mesmo, entregar a Deus, nós não devemos, fazer nada, para ninguém, pensando em retribuição, principalmente, quando, queremos ajudar, e queremos, e nos sentimos prazer, em ajudar alguém, porque, as pessoas ingratas, elas são assim, elas são arrogantes, elas são prepotentes, elas são, se sentem merecidas, elas acham, que quando a gente está fazendo alguma coisa por elas, nós é quem estamos nos dando meio, interessante, não sabem dizer muito obrigado, não sabem, são boçais, mas são doentes, a ingratidão, é um mal terrível, é um câncer do espírito, é um câncer da alma, a pessoa ingrata, se sente merecida, se sente melhor do que todo mundo, se sente mais importante, acha que tudo deve ser para ela, é centralista, é egocêntrica, ao extremo, tá, acha que só ela merece aquilo, que só ela deve ter as coisas, que ninguém merece ter nada, e que ninguém tem virtude, que só ela é que tem virtudes, geralmente, o egocêntrico, que é ingrato, ele vive reconhecendo suas virtudes, suas qualidades, gosta de exibicionismo, gosta de se exibir, então, você, que tem vocação, que gosta de ajudar, quando fizer, algo por alguém, que você ama, e que vê a ingratidão, de lá para cá, não se sinta magoado, não se sinta entristecido, fica tranquilo, e ora por aquela pessoa, e quando nós amamos aquela pessoa, e devemos amar todas as pessoas, nós nos sentimos, é, mais felizes ainda, porque vamos ajudar, de uma certa forma, até na intenção, com as vibrações, que toda oração tem, alguém que precisa mudar, da água para o vinho, porque é isso, que precisa acontecer, com as pessoas que são ingratas, as pessoas que não sabem dizer, muito obrigado, certa feita, é, um amigo meu, estava no determinado ambiente, e, de repente, é, o dono do ambiente, pediu para que ele fizesse algo, né, algo para alegrar, um determinado fulano, deutrano, que estava chegando ali, naquele momento, e, que estava naquele ambiente, para fazer uma surpresa, uma pessoa, e esse meu amigo, disponibilizou o trabalho dele, o tempo dele, fez com toda a dedicação, aquele, aquele trabalho, que era um trabalho, ele fez, de graça, sem cobrar nada, simplesmente, para atender o dono do ambiente, por conta de um cliente, o cara, que foi, que recebeu o trabalho, desse nosso amigo, ele, em momento algum, deu um sorriso, ou uma palavra de gratidão, para dizer, muito obrigado, pelo seu trabalho, por ter feito isso, por ter participado, desse momento importante, da minha vida, mas sabe o que é um ingrato? É assim, é uma pessoa, que você também, não deve se sentir magoado, porque, é uma pessoa, extremamente doente, é uma pessoa, que precisa de cura, é uma pessoa, que, é, tem várias carências, tá, pensa que tem tudo, e não tem nada, pensa que sabe tudo, e não sabe nada, então, não fique chateado, porque você recebeu, ingratidão, de alguém, que você ajudou, e se for alguém, que você ama, ora por essa pessoa, que eu tenho certeza, que é o melhor caminho, que você tem a seguir, mas vamos continuar, no programa, Júnior, Ximenez e você, no oferecimento, da Madeireira São José, Madeireira São José, do meu compadre Fábio, e comadre Vera, na Avenida Tenente Matias, em Guaraciaba do Norte, na saída de Guaraciaba, para o Ipu, a Madeireira São José, é completa, caibro, linha, ripa, madeira, material de construção, lindas portas, janelas, enfim, na Avenida Tenente Matias, fala aqui do doutor Tiago Chilton, que é um dos melhores, oftalmologistas do Brasil, ele atende na Clínica Osanto, em São Benedito, que fica ali, bem pertinho da rodoviária, Clínica Osanto, ele está lá, quarta, quinta, sexta, sábado, você marca, pega o telefone da Vivi, que é a secretária dele, liga, tem aí nas nossas redes sociais, você procura, providencia, que tem doutor Tiago Chilton, liga e marca a sua consulta antecipadamente, doutor Tiago Chilton, este é especial, médico excelente, vamos com o programa, Júnior Ximenez e você, sempre, sempre, daqui a pouquinho, tem mais um recado de Deus, para você que está comigo, prepare seu coraçãozinho, compartilhe, vai compartilhando, vai compartilhando, porque o recado de Deus, é uma injeção de ânimo, é uma injeção de felicidade, que vem para alegrar o nosso coração, e nos fazer mais gente, nos fazer mais felizes, abraço para Mônica Gomes, da MG Gráfica, grande gráfica de São Benedito, produz grande material, gente que eu quero muito bem, pessoa que eu quero muito bem, grande amiga, Mônica Gomes, da MG Gráfica, um grande abraço para você, obrigado pela companhia, companhia, tá ok? A gente vai agora, claro, vamos com o nosso programão, sempre, sempre, com uma notícia atrás da outra, com uma informação, e uma palestra gostosa, que toca seu coração, que você escuta de manhã, de tarde, de noite, a qualquer momento, que você acessar o nosso canal do YouTube, e que você também, é acessar a nossa página, no Facebook, a TV Ximenez, se inscreve lá, nos segue lá, porque é muito importante, meu Facebook, já tem 5 mil pessoas, não dá para eu lhe adicionar, então você vai me seguindo, na página TV Ximenez, que você vai nos ajudando, e fortalecendo, o nosso trabalho, continua com a gente, e é muito bom estar com você, continua com a gente, é gostoso essa sua companhia, o recado de Deus, muita paz, muito amor, muita alegria, muita informação, e a gente aprendendo, dá só um tempinho, vamos saber o que tem lá, no Sextão do Lá, Sextão do Lá, é um mercantil de Heriotaba, roda aí, roda aí para a gente. Olá pessoal, esse é o Mercantil Sextão do Lá, da 25 de setembro, no centro de Heriotaba, tudo o que você quer, do bom e do melhor, por preço que ninguém tem, é aqui no Sextão do Lá, inclusive, comprando a partir de 50 reais, você irá concorrer a uma moto, vem para cá, Sextão do Lá, material de limpeza, higiene pessoal, enfim, tudo, tudo, tudo do bom e do melhor, que você quer para a sua família, está aqui, por preço, em qualidade, e atendimento que ninguém tem, é o mais procurado, porque é o melhor, Sextão do Lá, são centenas de produtos, por preços inigualáveis, é só você vir para cá, nós temos dois mercantins, um na 25 de setembro, e outro em frente à Igreja Matriz, organização, Leopoldo e Dona Francineide, que agradecem pela preferência, vem para cá, aqui você economiza, Oi, 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 estou de volta, olha, acusado de tentativa de latrocínio, que teve como alvo, mototaxista na cidade do Ipu, foi capturado imediatamente, na tarde desta terça-feira, zona rural de Ipu, após intensa perseguição, coordenada pela polícia civil de Ipu, o indivíduo que esfaqueou o mototaxista, em estrada da localidade de Alegria, na zona rural de Ipu, na manhã desta terça-feira, foi capturado, na localidade de sítio Curicaca, após perseguição, que passou pelas comunidades de Alegria, e Santa Rosa, sertão do Ipu, em muitas ocasiões, os policiais tendo que adentrar matas da região, Carlos Eduardo Pereira Gonçalves de Souza, confessou o crime, e ainda a autoria de outro assalto, que também teve como vítima, mais um mototaxista, no dia 11 de novembro deste ano, o acusado é natural de Ipu, e informou ser morador do sítio Olho da Guinha, região do Pé de Serra, lá da cidade do Ipu, gente, nós vamos ver agora, imagens de um vídeo, no centro da cidade do Ipu, no momento em que o bandido, embarcou na moto do mototaxista, com destino ao sítio Alegre, tem que saber que no Ipu, o bandido não se cria, vamos ver aí as imagens, aí ó, braça dos mototaxistas, Ipu, cidade, várias câmeras, aí filmando, dando mais segurança, eles são muito unidos, no Ipu tem mais de 180 mototaxistas, se esse cara fosse pego pelos mototaxistas, ele teria se ferrado, hein, cara grandão, né, porte físico legal, podendo ir trabalhar, podendo ser gente, cheio de saúde, aí vai querer fazer o que não presta, mas no Ipu não se cria não, tem esse cara de bermuda azul, tentou tomar a moto do mototaxista, esfaqueou o rapaz, um pai de família, e agora tá preso, homem, esse cara deu sorte, no Ipu não se cria, os caras começam a praticar essas paradas por lá, é no Ipu, em Guaraciaba do Norte, com pouco tempo, eles pegam o beco, alguma coisa acontece com eles, é só o histórico, sou repórter há muito tempo, sei disso, quem é repórter, quem trabalha dando notícias sabe disso, os caras que se meteram a bestas, a fazerem assalto no Ipu, fizeram poucos, eles não se criaram, eles apareceram no lixão, não sei quem jogou, não sei quem fez, ninguém sabe, em Guaraciaba do Norte é do mesmo jeito, é um cara desse daí, porte físico forte, todo cheio de saúde, pelo menos aparentemente, podendo ir procurar uma lavagem de roupa, como diz, aqui no estado do Ceará, e vai querer tomar a moto de um trabalhador, querer roubar o que o cara ganha, ganhando para sustentar seus filhos, e se tivesse sido pego pelos mototaxistas, ou lá no centro do Ipu, aí ele não estava mais contando a história não, porque foi pego, parabéns aos policiais, aos nossos guerreiros, à polícia civil, que não conta pipoca, que trabalha divinamente bem, não adianta se meter a besta, querer fazer parada errada no Ipu, não que a polícia descobre, a polícia descobre, e se ferra mesmo, melhor desistir dessa daí, vai passar uns dias atrás das grades, se voltar a agir, vai durar pouco tempo, que é assim que acontece por lá, nós continuamos aqui no programa, Júnior Chimenez e você, e aí, você compartilhou? Compartilha rapaz, compartilha, o recado de Deus é excelente, é um recadinho que nós estamos trazendo para você, para alegrar seu coração, para levar esperança, para levar amor, mais motivação, para a sua vida, e se inscreve no meu canal, do YouTube, o Júnior Chimenez Notícias, que eu agradeço, compartilha, para você continuar nos motivando, a continuarmos realizando esse trabalho, que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, não é fácil, é difícil, não pense que é fácil, é muito difícil, mas a gente faz com amor e com carinho, inclusive agradeço, aos nossos patrocinadores, a Madeireira São José, Caibro, linha Ripa Madeira e material de construção, é na Madeireira São José, na Avenida Tenente Matias, na nossa querida cidade de Guaraciaba do Norte, saída de Guaraciaba para o Ipu, é do meu compadre Fábio e comadre Vera, agradecer também a Água Mineral, Brisa da Serra, Beba Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil, Água Mineral Brisa da Serra, do grupo do empresário Marcos Gomes, vamos comigo, vem comigo que eu vou trazer, quem compartilhou nessa parte, quem compartilhou nessa parte, nós vamos trazer agora, mais um recado de Deus, e o recado de Deus, que eu vou trazer agora para você, que vai compartilhar agora, vai atingir de cheio, as pessoas que estão no seu Facebook, alguém deve estar precisando, dessa palavra de força, dessa palavra de esperança, eu tenho certeza, que vai alegrar corações, e vai lhe transmitir, uma, vai lhe dar uma luz, que precisa ser acesa em sua mente, para você tomar uma decisão melhor, mas para as pessoas que estão lá, vocês que compartilharam, eu quero agradecer, muito obrigado, compartilhou, recebe já já, o recado de Deus, vai para quem, tem o nome começado, com a letra C, conhece alguém, que tem o nome começado, com a letra C, serve para todos nós, mais especificamente, para quem tem o nome começado, com a letra C, e para quem, mora em casa, que o número da residência, termina em casa, ou em apartamento, que o número termina, que a numeração termina, em cinco, vamos lá, recado de Deus, roda aí, mais um recadinho de Deus, olha, saiba viver eternamente, buscando estudar, e aprender coisas úteis, e proveitosas a você, e ao próximo, quando paramos, de aprender, e de progredir, começamos, a morrer realmente, aprenda o mais que puder, em todos os ramos do saber, para iluminar ao máximo, o seu espírito, aproveite todos os seus minutos, para aprender, para aumentar, os seus conhecimentos, daí o recadinho de Deus, para você, roda! A madeireira São José, tem tudo o que você precisa, na Avenida Tenente Matias, saída de Guaraciaba do Norte, para o Ipú, fabricamos portas e janelas, de todos os tipos, temos todo tipo de cerâmica, e uma grande quantidade, de material de construção, se você vai construir, ou reformar a sua casa, não deixe de dar uma passadinha, na madeireira São José, esperamos por você, aqui tem tudo, organização, com padre Fábio, e com madre Vera, vem para cá! e eu sei que, juntos, estaríamos bem, ok gente, estamos de volta, Júnior Chimenez e você, sempre o melhor, oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil, tá ok? E olha só, no Júnior Chimenez e você, se inscreva no meu canal, no YouTube Notícias, que é o Júnior Chimenez Notícias, e no Sigas também, você vai me seguir lá no TV Chimenez, no Facebook, você pesquisa, é muito importante, porque você nos seguindo lá no Facebook, eu não posso mais adicionar ninguém, já tem 5 mil pessoas, mas lá tem muita gente, no TV Chimenez, que é a minha página do Facebook, tá? E no meu canal do YouTube Júnior Chimenez Notícias. Bem gente, na noite de hoje, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, a pequena e pacata cidade de Cariré, na região norte do estado do Ceará, que fica nas proximidades ali de Sobral, foi abalada com uma ação violenta, de dois criminosos em uma moto, no bairro da igrejinha, lá em Cariré, dois homens invadiram uma casa, fizeram a maior bagunça, mataram um homem de 26 anos, e tentaram matar outra pessoa, que foi socorrida para o hospital. Jonas Deisson, do melhor portal, de um dos melhores portais de notícias da região, Sobral Online, esteve no local, fez a matéria ao vivo, e a gente traz aqui para vocês. Fala aí Jonas Deisson, do Sobral Online, vamos assistir a matéria completa agora, roda aí. Você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online, muito boa noite, a nossa equipe de reportagem está aqui na cidade do Cariré, onde lamentavelmente, mais um crime de homicídio na região norte do estado do Ceará. Estamos aqui, no bairro conhecido como o bairro Igrejinha, pelas nossas imagens, você já percebe, a grande movimentação de pessoas, inclusive a viatura da polícia militar, que inclusive já está aqui no local. Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, dois homens em uma motocicleta, chegaram aqui nessa rua, adentraram essa residência, onde a viatura está se localizando, chegar mais perto do que Jorge. Segundo informações, dois homens invadiram essa residência, eles chegaram em uma motocicleta, e invadiram a casa. Segundo informações ainda, duas pessoas foram baleadas, duas pessoas foram alvejadas, por aproximadamente dez tiros que foram ouvidos. Na residência, a casa foi totalmente revirada. Esses dois homens invadiram a residência e balearam uma das vítimas, identificada como Alã, essa que veio a óbito no local, e uma segunda vítima que foi baleada e foi para o hospital municipal aqui da cidade do Cariré. Como eu já mencionei, os móveis da casa estão todos revirados. Eu posso observar aqui que o berço, que é branco, que é a filha da vítima, inclusive, está todo munchado de sangue, tem muito sangue no berço, aqui na sala, que a gente pode observar, nessa cena do crime. O número da casa é 86. Mais informações, você acompanha em sobralonline.com.br e também através das nossas redes sociais, no Facebook e também no nosso Instagram. Tudo que acontece em Sobral, na região norte do estado do Ceará, você acompanha no Sobral Online, que é o portal que mais cresce em toda a região norte do estado do Ceará. E, claro, agradecer a sua audiência e dos nossos patrocinadores, além, é claro, do nosso WhatsApp, que você pode acionar a equipe do Sobral Online através dos nossos canais, pelo direct do Instagram, do Facebook, e o nosso WhatsApp, o DDD88992223363. E os nossos patrocinadores, que fazem com que o Sobral Online chegue até você, onde você estiver. Sistema FIEC, SESI SENAI, Sobral Shopping, Tec Notebook, iPhone Sobral, está com a gente. A Claro, a melhor internet do Brasil, em Sobral, inclusive, com a fibra, a melhor fibra do Brasil. Sebrae, que, inclusive, essa semana, está realizando o festival Sabores do Ceará. Grupo Plasfran, também o grupo Ele Barreto, nove anos de tradição na cidade de Sobral. SG Proteção Veicular, proteção completa para o seu veículo. Você tem carro, tem moto, precisa ter proteção no seu veículo com a SG Proteção Veicular. Samap, as maquininhas que são sucesso no Brasil inteiro. E aqui no Sobral Online, Samap, com o consultor Erisnaldo Produções. E está o consórcio, o maior e melhor consórcio do Brasil. Auge Motos, também Honda, você já sabe que é na Auge Motos. MF Energy, Energia Solar, com a melhor, é com a MF Energy. E a Uninação, o aprendizado que não para nunca. Eu sou o Jonas Deisson, esse é o Sobral Online, o portal da Zona Norte. Lamentável, né, gente? Mas fazer o quê? A polícia aí tem que fazer o trabalho dela. É a nossa juventude se acabando, o rapaz de 26 anos, não sei como é que era a vida dele, se tinha envolvido com alguma parada errada, se tinha envolvimento com alguma parada errada. A polícia vai investigar depois os esclarecimentos, vem à tona aí para nós sabermos o que de fato motivou esse crime aí. A outra pessoa, a outra vítima, foi conduzida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Grande Jonas Deisson e os portais de notícias aí, Sobral Online, muito, muito bem. Um grande abraço aí, portal de notícias da Zona Norte, pessoal que faz um trabalho bem feito. E esse pessoal que trabalha, e o trabalho assim também, não é fácil, gente. Vamos apoiar, vamos nos inscrever, vamos seguir, porque é difícil fazer notícia. Não é fácil. Você está assistindo esse bate-papo agora, esse programa aqui agora, dá uma dificuldade danada. Os meninos do portal aí da Zona Norte, os demais que fazem reportagem também, o Olivando Alves, o meu amigo Adriano Imperador, eles ficam rodando a região, dá um trabalho, é dificuldade muito grande. Jonas Deisson aí, está lá em Sobral, daqui a pouco, está lá em Tianguá, está em Viçosa, não é fácil. Eles têm os patrocinadores e merecem, e os patrocinadores podem patrocinar, porque vale a pena. E patrocinam o meu trabalho também, porque eu preciso de patrocinadores. Bem, eu vou dar uma faturada agora em nome do Mercantil Seção do Lá. Veja aí, o que o Mercantil Seção do Lá está preparando para você na nossa querida cidade de Heriutaba. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, olha, compartilhe, porque depois do Seção do Lá, eu vou trazer um recadinho de Deus espetacular para você, que vai compartilhar. Fica ligado, compartilha, compartilha, compartilha. Vamos aí, fala aí, vamos ouvir e ver agora, conhecer um pouco do Seção do Lá do meu amigo Leopoldo e da dona Francineide. Olá pessoal, esse é o Mercantil Seção do Lá, da 25 de setembro no centro de Heriutaba. Tudo o que você quer do bom e do melhor por preço que ninguém tem é aqui no Seção do Lá. Inclusive, comprando a partir de 50 reais você irá concorrer a uma moto. Vem para cá, Seção do Lá, material de limpeza, higiene pessoal, enfim, tudo, tudo, tudo do bom e do melhor que você quer para a sua família está aqui por preço, em qualidade e atendimento que ninguém tem. É o mais procurado porque é o melhor, Seção do Lá. São centenas de produtos por preços inigualáveis. É só você vir para cá. Nós temos dois mercantins, um na 25 de setembro e outro em frente à Igreja Matriz, organização Leopoldo e dona Francineide que agradecem pela preferência. Vem para cá, aqui você economiza. A Madeireira São José tem tudo o que você precisa. na Avenida Tenente Matias, saída de Guaraciaba do Norte para o Ipú. Fabricamos portas e janelas de todos os tipos. Temos todo tipo de cerâmica e uma grande quantidade de material de construção. Se você vai construir ou reformar a sua casa, não deixe de dar uma passadinha na Madeireira São José. Esperamos por você. Aqui tem tudo. Organização com Padre Fábio e com Madre Vera. Vem para cá. Opa, estou de volta, estou de volta, estou legal. Oferecimento do Alto Posto Aguiar em São Benedito, hein? O Alto Posto Aguiar fica ali no bairro do Cruzeiro, já pertinho da entrada do Santuário de Fátima e Farmácia São Francisco na rua José Armando Rodrigues. A Farmácia São Francisco sempre com grandes promoções. O Alto Posto Aguiar vai sortear uma moto para quem abastece lá, tá? Vai lá em São Benedito e a Farmácia São Francisco sempre com grandes promoções. É a Farmácia da Dona Jocely e do Dr. Alenson Aguiar. Bem, uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo sempre todos nós queremos. Quem é que não gosta? É um alimento para a alma, para o espírito, nos traz uma orientação muito boa. Portanto, esse recado de Deus que nós vamos trazer agora, eu vou mandar para você que compartilhou, para você que vai compartilhar, porque vai pegar de cheio algumas pessoas que estão no seu Facebook, que estão no seu Instagram e que gostam. e que vão escutar de manhã, de tarde, de noite, de qualquer hora ou a qualquer momento. É Deus tocando e mandando esse recado para você, tá? Eu quero só dizer que vai também especificamente para vocês que compartilharam e, claro, para você que tem a primeira letra do nome, onde a primeira letra inicial do seu nome é a letra... a letra D, de Diasis, de Dachagas, de Dornelis, tá? de Davi, tá? Tem o nome Danieli, né? Débora. Então, um abraço para você da letra D que vai receber esse recado de Deus agora. E também para você que tem a sua casa ou seu apartamento com o número final, número 8. Roda aí, presta atenção a esse recadinho de Deus especialmente para você. Roda aí. Procure compreender o próximo. Não magoie aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia porque você sabe como sofre quando faz isso com você. Como dói, né? Ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Pense nesta grande verdade. Vem abastecer com toda qualidade, segurança e garantia. É só passar no autoposto a guiar. Qualquer hora da noite ou do dia. Combustível de qualidade. Melhor equipe de frente à instância. Executa um trabalho rápido e eficiente. Autoposto a guiar. Tudo pra sua comodidade. Abasteça seu veículo no autoposto a guiar. E concorra a uma moto nova. E mais prêmios extras. É isso mesmo. Uma moto pop zero quilômetro e mais prêmios extras. Autoposto a guiar. Vem pra cá. Avenida Salmito Ferreira de Almeida. Entrada para o Santuário de Fátima. São Benedito Ceará. Opa! Beleza! Bom demais ficar com você, bater esse papo com você. Esse nosso programa do dia dois. Nosso bate-papo aqui no YouTube, no Facebook, do dia dois de dezembro de dois mil e vinte, né? Tenha muita fé, tenha muita esperança, faça sempre o melhor e acredite que o melhor sempre vai acontecer. Peça sempre proteção a Deus e proteja a quem você puder com palavras, com ações, com pensamentos, que você vai receber proteção também. Estamos precisando de formarmos uma corrente positiva entre nós, de sermos energia positiva, tá? porque tem muita coisa que está acontecendo e está deixando o mundo meio conturbado. Em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, nós estamos vendo a população sendo abalada aí pela ação de marginais que estão dando uma de tomadores de celulares, mas não se criam também em Guaraciaba do Norte. Conversamos, já soubemos com os policiais que eles já estão na cola e a qualquer momento informações, esses fatos que acontecem assim em cidades pequenas, cidades pacatas, assustam a população, tiram o sossego da população e a população cobra providências. E não resta nós, é outra coisa a não ser cobrar das autoridades, ficar atentos e pedir a Deus proteção, que ilumine não só Guaraciaba do Norte, Mipu, Guaraciaba, Nova Rússia, São Benedito, nosso Rio de Janeiro, são para todas as cidades do mundo, né? Nosso povo está aflito. E eu quero agradecer a você, não sei que horas você está nos assistindo, mas foi Deus que pediu para você assistir aqui. Se você gostou do nosso trabalho, se você aprovou, eu agradeço de todo o coração. Agradecer aos nossos patrocinadores, Água Mineral Brisa da Serra, Dr. Tiago Chilton, médico oftalmologista, um dos melhores do Brasil, atende na Clínica Osanto em São Benedito, quarta, quinta, sexta e sábado, sessão do lar de Ré-Diotaba, grande mercantil. Agradecer aos nossos queridos da Água Mineral Brisa da Serra, Madeireira São José, do meu compadre Fábio e comadre Vera, sorveteria Tony Mel, melhor sorveteria do Brasil e a Madeireira São José em Guaraciaba do Norte. Quer ser um patrocinador? Então, entra em contato com a gente e você que assiste no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, saiba que isso é um trabalho, você nos ajuda quando você compartilha, quando você dá like, você nos ajuda a ajudarmos as pessoas, porque já ajudamos muitas pessoas, já fizemos muitas campanhas de arrecadação de alimentos, de donativos para ajudarmos pessoas carentes e temos a pretensão de continuarmos esse trabalho. Aliás, estamos ainda agora numa campanha ajudando um rapaz lá da cidade de Biapina, do Alto Lindo, ele que é paralítico, tem deficiência nas pernas, tem um uma máquina, um equipamento na cabeça, é um rapaz de 22 anos que vive um drama e precisa de uma cirurgia de 15 mil reais, no valor de 15 mil reais, já arrecadamos algo em torno de 7 mil reais, falta quase a metade e vocês vão doando, depois nós vamos trazer nos próximos programas aqui, inclusive a entrevista que eu fiz com ele para que a gente possa ajudá-lo, e não custa nada, quando nós ajudamos as pessoas que são necessitadas, Deus providencia para nós o que nós necessitamos, porque independente de qualquer coisa, situação, independente da nossa condição financeira, da nossa posição social, da nossa graduação, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, nós somos necessitados desde que nascemos, nós necessitamos de alguém para ajudar a nossa mãe para nascermos e necessitaremos sempre de alguém ao nosso lado para nos ajudar, mas quando ajudamos as outras pessoas sempre vamos encontrar o caminho mais fácil a ser percorrido, eu também apresento o programa Jornal da Ibiapaba, eu, Macario Martins, meu colega, nossa querida Alessandra, na rádio Ibiapaba FM de São Benedito, Ceará, de segunda a sexta-feira, meio-dia, e eu convido você a escutar, através do aplicativo Rádios Net, e participo com muita frequência com reportagens da nossa região, do programa Ferreira Aragão na TV Diário, de sete às oito da manhã, de segunda a sexta-feira, e no programa Ferreira Aragão na Bandissat para todo o Brasil, se inscreva no meu canal do YouTube, fortaleça esse canal, nos ajude a fazer esse canal ficar forte, você que é solidário e que gosta de ajudar e que pretende ser ajudado, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assista nossos vídeos, tem uns vídeos de um filho meu aí, brincadeira, que ele gosta de games, é um menino de sete anos, mas tudo bem, eu boto lá também, ele pediu para colocar, e tem uns meus que são de reportagens, de opiniões, de humor, de reclamações, denúncias, cobranças, e também na palavra de Deus, que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe, proteja você que está assistindo, lembre-se que quando nós mudamos o pensamento, mudamos a mente, tudo muda, entre na sintonia do amor, o amor tem poder, os sentimentos bons tem muito poder, tem poderes, sentimentos bons tem poderes, e esse poder está dentro de você, exercite a força e a lei do amor que você verá, valeu gente, grande abraço, dê like, se inscreva, tchau, tchau.